Hummm, tão de sniper né meus filhos? Só vamos cara! Vamos lá! Vamos lá! É Clutch que fala né? Música Desculpa aí brother A hora que a gente vai começar a gravar a tosse já vem Ó o furdoso Salvamos brothers! Aquele abraço, uma boa tarde aí, tamo junto Salve, salve, valeu brothers! É isso daí cara! Ixi, deixei com o bagulho dos negócios aqui brother Ah, mas não tem nada não, deixa isso mesmo Salvamos, beleza? Só bora, bora galera, tamo junto aí Obrigado pelo carinho, obrigado pela força Deixa o like, compartilha aí com os brotherzinhos Rapaz, vocês devem ter uns dois grupos aí no WhatsApp, não tem? Mete o canal do preto lá, mete o videozinho do preto lá Beleza? Facebook? Tem algum grupo lá de critical? Tem como você fazer isso pelo preto? Tamo junto brothers! Sei que vocês são fiéis, vocês são os caras Beleza? É, sem vocês aqui o preto não é nada rapaz Eu cheguei no final meu brother Salvamos, beleza? Salve, like brother Deixa eu dar um salve, um like aqui pra esses pretos Salve, hack Vamos lá brother, beleza? Salve, hack cara! Boa tarde, beleza? Só bora, bora É o que eu pensava brother Vamos lá Que boot, cara Ah tá, é sério que esse cara Ai, ai, viu meu brother Boa, GG, GG, cara GG, GG Bora lá, bora lá meus fi Vamos lá brothers Man Seus bichão, rapaz Tem que entrar, rapaz Só tem pro azul daí, meu brother Beleza? A cambada pro azul daí, rapaz Vamos lá, brother Sai daí, meu filho Ai não, meu brother Sai daí, cara Aí é pixel, meu brother Pixel dos caras, brother Já era Perder, meço mais um No round pros caras Salvamos, brother Beleza? Bora, meu filho Ou vai pra frente Ou vai Eu saio Ou morre logo, brother Morre logo, brother É melhor, cara É não? Se pegar o colete A outra, hein Colete não Tentar olhar a ligação aqui Ligação amarelo Achei que o cara tava ali Porque só estourou a Flashbang, né, cara? Ai, pá A energia vai e cai A energia caiu, brother Deixa eu pausar aqui, mano Travou tudo, cara Trava Destrava aí, trem Pois é, brothers Energia ficou uns 5 minutos aqui Pra voltar, né? Acho que é isso, né? Salvamos, vamos lá É... Tamo junto aí, brothers Pois é, cara A energia caiu, cara Do nada, brother De novo Mé De vez em quando Dá essas quedas doidas, brother É, mas tamo junto aí Salvamos Voltei aqui Vamos lá, brother Já tava no décimo Primeiro round Vamos ver aqui agora, né? Olha aqui do cara Você tá maluco? Você não viu o cara ali não, é? Olha o outro Caraca Dois bots É bots, 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 bots É isso mesmo Dois bots Já perdeu tudo, né? Porque a gente não pode comprar nada Comprar uma flecha aqui E tentar rushar ali de 12, né, brother? Será que vocês vão vir? Será que vocês vão vir? Sim Dois bots Vamos lá. Vamos lá. Hum, tão de sniper, né, meus filhos? Só vamos, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É Clutch que fala, né? Vamos lá. Só vamos. Vamos lá, vamos lá, brothers. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vá. Ah, vá. Olha onde é que esse cara tava, velho. Aí não, Matheus, aí não, Matheus, aí não, Matheus, aí não. Mê. Já era, brother. Já era, brother. Você vai morrer na smoke, cara. Olha lá. Olha aí. Sai daí, brother. Vai, teclado. Vai, teclado. Vai. Mê. Vai, vai. Viu. Vai, teclado. Vai, teclado. Ferrou, cara Vamos lá, né Vamos lá, vamos lá Tô doido, cara Vamos lá, brother Essa Arlequina parece que é hacker, cara Parece, né Joguei umas duas vezes com a install de Arlequina E De vez em quando ele dá um skill fácil, né, cara Ataque, esse cara não morreu, velho Ah, tá maluco, cara Ataque, esse cara não morreu, velho Pior, vou tentar um rush ali, galera Se eu conseguir, vai ser top, hein Se eu conseguir, vai ser top, hein Buga não, jogo Buga não, jogo Boa, GG Tchau, tchau 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 Boa, GG, brother Boa, GG, brother Vamos lá, vamos lá, brother É, a WP é isso, né, cara Só vamos, cara Jogou bem Apá, 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 velho Como assim, cara Uma bugadinha de nada, velho Uma bugadinha de nada, velho Leve, mínima, simplesinha, cara Meu pai do céu, cara Boa, GG Vamos lá, né Flash inútil Só tem sniper na partida, meu brother Esse cara vai estar tudo base Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O cara não veio O cara não veio pra morrer, brother Miserável, mano Vagabundo Boa, Gustavo Jogou muito, cara Já toperramos A Lirquinha, né A Lir Vamos junto, brother Salve Salve Falou, brothers Valeu Aquela cambada massa aí Fui Fui A Lirquinha Obrigado.